Você acha que as primeiras relações podem, as primeiras relações erradas ou mal sucedidas ou assim, desfuncionais, elas podem selar a vida sexual e até realmente o comportamento do homem? O que você acha sobre isso? Sim. Tanto para homens quanto para mulheres. Para as pessoas, de uma forma geral, o início da vida sexual. O início da vida sexual não é só aquele primeiro contato pênis-vagina. Às vezes, o tirar a roupa na frente de um primo que compara o tamanho de pênis com seus 13 anos, 14 anos de idade. A ansiedade de estar no primeiro beijo. Tudo isso é uma coisa superimportante. A forma como os pais lidam com a sexualidade deles. Então, por exemplo, pais que andam de calcinha, sutiã e cueca pela casa. Pais que transam de porta aberta. E a criança ouve aquele grito. Aquele grito ali não sabe dizer se é por prazer, se é por dor. Então, quando a gente fala na primeira relação, quando chega na primeira relação, também já teve esse contato prévio. Do tirar roupa, às vezes, do beijo, do toque. E aí, a primeira relação sexual, geralmente, envolve muita ansiedade. Então, às vezes, tem que ser muito rápido para ninguém chegar. Então, às vezes, é no carro. Às vezes, é em casa, quando os pais saem para fazer alguma coisa. Então, imagina, as primeiras relações já serem relações assim. Puta, tem que ser muito rápido. Alguém pode ver. Alguém pode chegar. Será que vai dar certo? Se a parceria é mais nova ou se a parceria já tem uma certa experiência. Hoje, ainda, é comum as pessoas terem a primeira relação sexual, por exemplo, com pessoas que são profissionais do sexo. Então, assim, poxa, será que eu vou fazer feio lá na hora? Será que eu vou dar conta? Se é uma pessoa que é mais velha. Então, poxa, essa pessoa já teve tantos outros relacionamentos. Então, por exemplo, pessoas que perdem, que começam a vida sexual de uma forma que consideram tarde. Gente, isso é, traz muita ansiedade, muita vergonha. Um homem, por exemplo, de 30 anos de idade, que nunca teve o primeiro contato sexual. Exatamente. Eu já atendi aqui homem com 40, 41, que nunca tinha tido. Que nunca tinha tido. Então, realmente, é uma consulta que a gente realmente precisa de dar muito mais atenção a esse enfoque psicogênico, né? Trabalhar essa parte de ansiedade também. Então, a primeira relação impacta, sim, tanto muito precoce ou, né, entre aspas, tardia, porque a gente não tem esse dado do que seria tardio. O que é iniciar uma vida sexual tardiamente, né? E você falou uma coisa interessante, que tem dados sobre isso, a questão de tamanho do pênis. Dois textos dos homens que têm na vida adulta problema com o seu pênis, começou na infância. Justamente por isso, né? Tirar roupa na frente de primo, de amigo e tal, e tem aquela comparação. E aí ele ficou... Exatamente. Ele ficou ali com aquela pulga atrás da orelha, desde pequeno. Nossa, o que é que tá acontecendo, né? Às vezes muda completamente e você tem indivíduos absolutamente normal. Assim, normal é também uma palavra muito, assim, pra falar de tamanho de pênis, né? De 8 até 24 é normal, mas um pênis de 9 é uma coisa, o de 23 é outra, né? Então, assim, mas você às vezes vê adultos com 16 centímetros, 17 centímetros de pênis e às vezes o cara acha que tem pênis pequeno, porque na infância ele ali comparou e na época estavam em estágios de desenvolvimento diferente, pessoas diferentes, a pessoa às vezes na infância é mais gordinha um que o outro. Então, ali ele criou um... Um estigma, né? Um bicho ali, um monstro ali, que depois ele levou aquela crença à vida toda. Por quê? Porque também ele não é profissional, ele não é especialista em sexualidade, não discute mais sobre isso. Então, é igual àqueles... Eu vou fazer outro exemplo. É igual àqueles elefantes de circo, né? O cara ensina ele quando é pequenininho, né? Quando joga uma corda, amarra, fica... Quando ele é grande, ele podia destruir o circo todo, mas só é o palhaço amarrar ele num banquinho que ele fica lá. Ele acha que ele não pode sair, entendeu?